A minha geração se deu o trabalho de colocar em questão e é uma obra ainda que persiste para as gerações atuais. Confrontar esse mito, explicitar a que ele se presta e revelar toda a magnitude que a questão racial põe em termos de desafios estruturais para essa sociedade. Não há uma dimensão da questão social desse país que não passa por nós. A violência, a desigualdade decorrente do racismo e da discriminação racial que nos impulsiona a produzir conteúdos, que nos impulsiona a produzir argumentos, impulsiona a contestar ideias que estão cristalizadas, consolidadas, que nos coloca em oposição a um imaginário que nos acomoda nessas hierarquias perversas e pervertidas que foram produzidas historicamente em relação às racialidades.